Este Fadinho Todos os dias há fado por todo lado Nas tascas, na rádio e televisão É a melhor coisa que se faz em Portugal O Fad é nosso, está no nosso coração Que maravilha viver num país assim Ver os artistas dia a dia a nosso lado É sexta-feira, vou à tasquinha do Zé Como iscas, bebo vinho e canto o fado Ando na estroina até às tantas da matina E de manhã, quando acordo estou cansado Salto da cama, ligo a rádio e o festival Como iscas, bebo vinho e canto o fado Sábado à tarde, vou direitinho à trave negra Mas vou depressa, para não chegar atrasado Sento-me ali, convivo com os meus amigos Como iscas, bebo vinho e canto o fado Passo pelas grudas, passo pelas grudas Para matar a saudade Com as suas guitarras, fico todo consolado Venho para casa, e para não me sentir triste Como iscas, bebo vinho e canto o fado É domingo, vou ouvir o fado E a festival, transmite para nosso agrado Em silêncio, sinto à mesa, adeus, dou graças Como iscas, bebo vinho e canto o fado Quando nascemos, nenhuma roupa trazemos Depois morremos, fica tudo deste lado Eu aproveito o melhor que a vida tem Como iscas, bebo vinho e canto o fado Fado, vadio, vinho tinto, ó maravilha É o que eu quero, e não estou nada cansado Há trinta anos, a partir de sexta-feira Como iscas, bebo vinho e canto o fado Como iscas, bebo vinho e canto o fado